Vem aí, vem aí gente Ouvir de vir, ouvir de vir Ouvir de vir, ouvir de vir A lua foi o sol A chuva me soou O vento de rei é feliz A área que saquei O que é bom que eu vou fazer A lua foi o sol A lua foi o sol Ele tomou um banho de água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente claro No lindo lado do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente claro Maravilhosamente claro No lindo lado do amor O vento de vir, o vento de vir Passava e assava e assava e assava A lua foi o sol A lua foi o sol A lua foi o sol Do lindo lado do amor Do lindo lado do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente claro Maravilhosamente claro Do lindo lado do amor O vento de vir, o vento de vir O vento de vir, o vento de vir Do lindo lado do amor Do lindo lado do amor Ou um Terror Então o vento de vir, o vento de vir Agora é aí, eu! Ou o vento de vir, a América, o vento de vir Como o vento de vir, a América, a América... Ou o vento de vir, o vento de vir, o vento de vir